Sistema London, ideias gerais D4, D5, cavalo F3, E6, bispo F4, a casa E5 é a casa chave desse sistema, em que as brancas tentam controlar impedindo o desenvolvimento, principalmente do bispo C8 que fica preso atrás da cadeia de peões se as negras resolvem jogar bispo D6 elas trocam o bispo bom delas, ficando com o bispo ruim o bispo de C8 depois de cavalo F6, E3, bispo F7 cavalo de BD2, Roque, bispo D3, B6 tentando solucionar o problema do bispo, cavalo E5 é a principal ideia das brancas o cavalo fica incomodando aqui e caso haja uma troca desse cavalo entra o peão D em E5 ganhando espaço e facilitando o ataque na ala do rei já que o cavalo de F6 teria que sair facilitando que as brancas passassem as peças para a ala do rei por exemplo, com a dama H5 se bispo A6 aqui, segue cavalo C6 um truque tático aí já que se tirar a dama cavalo toma E7, cheque dama toma E7 Roque com vantagem de desenvolvimento e se cavalo toma C6 bispo toma A6 as brancas já ganham um par de bispos com bispo B7 dama F3 as negras tem a opção de jogar com C5 e cavalo C6 quando as brancas devem jogar C3 para impedir cavalo B4 mas aqui as negras escolheram cavalo de BD7 não precisando depois de H4 cavalo toma E5 D toma E5 chega na posição típica o cavalo de F6 tem que sair de F6 e depois de cavalo D7 segue Roque Grande cavalo C5 e agora um sacrifício típico bispo toma H7 cheque as consequências não são muito claras mas esse sacrifício sempre é muito perigoso por causa que o peão F5 dificulta a passagem das peças para a ala do rei como já citamos depois de rei H7 dama H5 cheque rei G8 cavalo F3 F6 cavalo G5 ameaçando mate sacrificando o cavalo depois de F toma G5 H toma G5 com ameaças tipo G6 e dama H7 ou H8 mate por exemplo agora se bispo toma G5 bispo toma G5 atacando a dama dama E8 dama H7 cheque rei F7 torre H6 aproveitando a cravada do peão aproveitando a cravada do peão e ameaçando torre F6 com ataque muito violento se torre F5 que é a melhor defesa G4 torre toma G5 bispo toma G5 bispo toma G5 as negras as negras se seguraram sem levar mate mas depois de F4 o ataque prossegue a uma torre por 3 peças uma torre por bispo cavalo dois bispos e cavalo mas o ataque ainda continua sendo muito perigoso por exemplo se bispo é 7 G5 ameaçando G6 e mate na última fila se cavalo é 4 dama G6 aqui é uma linha interessante não F toma G5 claro que se cavalo toma G5 torre de DF1 cortando o rei com mate na fila H mas quando dama toma G5 se dama H8 simplesmente o rei sai para F7 a torre de A8 é defendida e as negras vão vencer devido a vantagem material mas segue simplesmente dama G6 dama E8 dama H7 cheque rei F7 F toma G5 agora porque agora se cavalo toma G5 torre de DF1 de novo rei A7 dama toma G7 rei D8 torre H8 ganha a dama devido a cravada e se dama G8 torre D1 cheque rei A7 G6 cavalo G3 dama H4 cheque ganha o cavalo e claro que se dama toma dama ou torre ou peão toma os dois devem mesmo torre toma ameaçando torre G7 cheque porque se torre G8 torre F7 cheque o rei tem que sair vai cair o peão G e a fila a sétima fila toda com o peão passado aqui em G6 vence por isso que é melhor Bispo H6 simplesmente e depois de G5 devolve um pouco de material mas defende tá com muito material mais né dama E8 dama H4 rei H7 torre de DG1 cavalo E4 torre G4 D4 as negras se esforçam pra conseguir contato com a ala do rei pra conseguir defender vieram com o Bispo trouxeram o cavalo a dama e agora o outro Bispo depois de G toma H6 Cg6 torre de HG1 com pressão no peão G as negras tentaram G5 depois de F toma G5 dama G6 finalmente bloquearam o ataque e ficando com duas peças pela torre mas depois de E toma D4 cavalo F2 vão ganhar material de novo só que vão ficar com déficit muito grande de peões torre F1 cavalo toma G4 dama toma G4 nesse momento as negras tem uma peça por 3 peões mas o rei está muito exposto e as brancas tem condições de desbloquear facilmente por exemplo com a torre F6 a posição é complexa mas é favorável para as brancas depois de torre G8 torre F6 dama toma G5 cheque dama toma dama torre toma melhor defesa sem dúvida para as negras se ela deixasse desbloquear os peões iam avançar e ganhar facilmente torre toma E6 mantendo os 3 peões pela peça bispo E4 torre A7 cheque rei toma H6 torre toma C7 A5 C4 torre G2 B3 se torre toma A2 D5 os peões brancos continuam avançando esse rei G6 tentando aproximar com o rei para defender E6 rei F6 D5 torre G8 torre B7 rei A5 torre toma B6 agora são 4 peões pela peça rei D4 E7 rei C3 sempre devemos estar atentos a negra queda mate rei D1 rei D3 rei A1 rei E3 sempre ameaça na mate na última fila agora com a torre F6 defendemos A4 B4 A3 B5 torre C8 torre A6 claro que a torre não pode sair da primeira fila devido a promoção torre H8 torre toma A3 cheque bispo D3 torre toma D3 cheque rei toma D3 e para evitar o problema dos mates joga rei F2 e não tem como parar por exemplo o avanço do peão D os negros poderiam melhorar um pouco a defesa mas ou seguir um outro tipo de plano sem rocar tão rápido mas de qualquer forma deu para ver que o plano segurando E5 e com as possibilidades de ataque na aula do rei é muito perigoso e as negras devem jogar com muito cuidado e a rei Anyways quando tá ir essa e e e e Tchau, tchau.